Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você me seguir no Twitter, twitter.com.br Ribeiro Católico. É a forma mais fácil de você entrar em contato comigo, mandar a sua sugestão, sua pauta, fazer aí a sua denúncia do que está acontecendo na sua região, de uma paróquia que, no caso, foi vandalizada, uma profanação, enfim, mande para mim pelo Twitter, twitter.com.br Ribeiro Católico. Mande também um vídeo que você acha que deve ser respondido, enfim. É uma forma de você entrar em contato comigo. E a forma mais fácil, claro. Pessoal, a igreja sempre financiou e ajudou a formação de pesquisas científicas. Inclusive, pesquisas estas feitas por muitos padres cientistas. Isso daí não é nenhuma novidade. Já fiz, inclusive, muitos vídeos falando a respeito disso. Este canal, desde quando começou o projeto do Observatório Católico, já vem falando disso muitas vezes, muitas vezes. Pois bem, eu fiz um post recentemente no Twitter, inclusive mostrando três padres que deram suas contribuições científicas para a humanidade. E uma moça lá de Portugal, que não me lembro o nome dela, inclusive ela me bloqueou, ela viu que eu respondi e tal, ela ficou sem graça e me bloqueou. Ela falou que a igreja católica torturou Galileu Galilei. Só faltou ela ter falado que Galileu Galilei havia morrido queimado na Inquisição. Eu já vi gente falando que Galileu Galilei morreu queimado na Inquisição. Sim, claro, uma tremenda de uma falácia, mas uma coisa que jogam na cara dos católicos essa questão do Galileu Galilei, dentro até do próprio escopo do panfletário mentiroso, do expediente mentiroso anticatólico. Vale a que nós falamos, que tentam de todas as formas retirar a legitimidade da Santa Igreja Católica com todo tipo de mentira, todo tipo de ataque. Mas respondendo aqui, Galileu Galilei não foi torturado, não relaram nele. Pelo contrário, ele viveu muito bem, inclusive em um local cercado de regalias. É muito maior até do que as regalias que muitas pessoas tinham naquela época. Mas responderam rapidamente aqui, qual foi a treta que envolveu Galileu Galilei? Há um tempo, inclusive, eu gravei um vídeo comentando sobre isso, mas é sempre bom nós voltarmos ao tempo aqui, para refrescar a memória das pessoas. Principalmente temas desse tipo, que diretos católicos são questionados e tal. Galileu Galilei tentou provar sua tese, vou colocar aqui, e tentou provar sua tese sobre o movimento da Terra com uma base explicativa utilizando a questão das marés. Ele foi lá, tentou apresentar a prova perante o corpo científico da Santa Igreja Católica, mas ele mandou muito mal, ele forçou muitas coisas, não soube esclarecer outras. Ele não soube explicar, ele não soube explicar as suas provas, ele não soube, no caso, angariar um sucesso provando a sua tese. Basicamente isso daí, a treta com Galileu. E vale aqui nós lembrarmos uma coisa, na época que Galileu Galilei viveu, nós temos sempre, quando analisarmos uma questão de personagem, fato, acontecimento, nós temos que analisar o entorno do personagem, do fato, do porquê aconteceu isso, etc. Nós temos que analisar o entorno de Galileu. O que estava acontecendo no entorno de Galileu? Estava, no caso, ocorrendo os frutos amargos da Revolução Protestante. A Revolução Protestante, que vale aqui nós colocarmos mais uma vez, foi que dividiu a cristandade na Europa, e foi criado muitos frutos amargos, inclusive do próprio relativismo, em cima da sua escritura. Que mais pra frente tivemos também a Revolução Liberal Francesa, enfim. Aí você teve uma revolução atrás da outra. Mas naquela época a Santa Igreja Católica estava muito preocupada, inclusive com informações, com os fatos, com tudo o que estava acontecendo. Ela estava preocupada, inclusive, com a questão do cotidiano dos católicos, o que ia acontecer. E se surgissem mais pessoas ainda falando certas questões, sem ter provas, Verdade é, a Santa Igreja Católica sempre temeu muito para que o povo, no caso, tomasse cuidado. A Igreja Católica sempre foi comedida. Ela não queria que o povo caísse em heresias. Por isso que ela sempre temeu muito essas questões. Principalmente apresentar coisas sem provas. Tudo necessita ser provado. Tudo. Qualquer tese científica, inclusive hoje, você precisa ter provas. Precisa ter provas. Por exemplo, você falar para mim que a grama é azul. Eu vou citar aqui um exemplo. Você precisa provar porque a grama é azul. Porque ela não é verde. Porque ela é verde. Então, existe aqui uma questão que a Santa Igreja Católica sempre temeu e sempre foi preocupada com a formação das pessoas. E com medo que erros, no caso, se espalhassem na Europa. E a Europa, vale aqui nós falarmos. A Europa, no caso, são vários países pequenos. Vários países em tamanho de proporções pequenos de território. E quando algo acontecia, mesmo naquela época, os erros iam se espalhando. Iam replicando. Ainda naquela época. Sem a época das comunicações e tal. Galileu, 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 inclusive, já viveu já em uma época onde já era possível você replicar certas ideias graças à questão da imprensa. Que já foi descoberta naquela época e ela já estava começando as pessoas a ter acesso a informações. E muitas dessas informações, inclusive, já eram comedidas como falsas. Então, a Santa Igreja Católica sempre temeu isso daí. Sempre temeu pela disseminação de coisas falsas. De coisas não provadas. E somente mais tarde, que o movimento da Terra foi provado, com provas, evidências, etc. E a Igreja, no caso, sempre cuidadosa. E se o sujeito tinha uma tese científica, ele tinha que provar essa tese. Basicamente isso. Como acontece atualmente com as questões de métodos científicos e tal. A ciência, ela requer provas. Você não pode falar, sair por aí falando uma coisa sem provas, como eu já falei. Mas, diferente do que falam, da questão do que aconteceu com Galileu, ele viveu muito bem em seus últimos anos. Viveu muito bem. Viveu com mordomias, a Igreja não deixou faltar nada para ele. Ele era, inclusive, um sujeito boa praça, igual muitas biografias falam a respeito disso. Porém, ele tinha um ego um pouco grande. Galileu era um homem um tanto egocêntrico. E ele não queria ser contrariado. E aí, houve essa discussão com a Igreja. Galileu queria, no caso, que a Igreja acatasse aquelas coisas que ele estava colocando, que não estavam sendo provadas. Ele queria forçar uma situação. E daí, claro, ele foi condenado cientificamente a respeito disso. Porém, os membros da comissão científica da Igreja sempre gostaram dele. Sempre gostaram dele. Essa que é a verdade. Ele não foi, no caso, espancado, não aconteceu nenhuma agressão física com Galileu, nada. Vale aqui nós colocarmos. Embora, claro, ele foi condenado veementemente por esta questão de querer, no caso, impor uma tese sem as devidas provas. E só não gostaram dele, claro, querer forçar isso daí. Ele foi repreendido uma vez, duas. Ele foi, inclusive, sendo, no caso, as pessoas foram avisando ele, olha, esse não é o caminho para se provar algo. Mas ele continuou insistindo, enfim, em mostrar algo em cima de teses erradas, ainda. E para você provar algo, você precisa ter, no caso, teses corretas, ter provas científicas corretas. São João Paulo II, em 1992, falou do caso publicamente e retirou essa condenação. Essa condenação, aliás, era dentro da questão científica daquela época, coisa que já não fazia mais sentido mantê-la. Ele é aqui falando que é uma condenação na questão científica. Ele não foi condenado à morte, não foi condenado a nada disso. Então, é basicamente esta que foi a treta com o Galileu. Por fim, ele viveu muito bem e tal, ele acabou ficando em paz. Não houve nada assim, olha, perseguiram o Galileu, olha, torturaram ele. Nada disso, nada disso. Pelo contrário, Santa Igreja Católica até foi muito piedosa com certos personagens. Mas, olha, aqui nós olharmos a história, né? Enfim, é a questão até de jogar as pessoas na fogueira. Quem jogava as pessoas na fogueira era o poder temporal. As pessoas confundem o que é o poder espiritual, a Igreja Católica, o poder dos Estados, o poder temporal. Aí cabe até um outro vídeo explicando isso. Deixa seu like, se inscreve no canal. Lembrando que isso aqui é uma resposta simples. É claro, que a vida de Galileu requer, inclusive, fazer vários vídeos falando sobre isso. Sobre, inclusive, até a própria biografia dele. Mais pra frente eu vou fazer. Que é uma resposta simples aqui, dando um apanhado. E também respondendo esse tema aqui, que é uma curiosidade de muitas pessoas. Siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico. Like, gente, deixa seu like e nos ajude. Compartilha esse vídeo. Mande pra frente. Vamos ajudar a quebrar essas mentiras aí contra a Santa Igreja Católica. Tem muita mentira aí dentro do próprio cotidiano. É necessário nós, no caso, desfazermos essas mentiras. Tá bom? Rezem bastante. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Até breve. E abraços.